Dabadu! Yes! Face it! Então agora vamos curtir mais uma atração do nosso Xuxa Hit Negritude Júnior! Tô te vendo, tô sentindo, tô chorando, tô sorrindo Eu tô afim de te encontrar Um cinema, um choupinho, um abraço no escurinho Me dá um beijo pra somar Geladinho, saboroso, do seu jeito tão gostoso Que me faz delirar Geladinho, saboroso, do seu jeito tão gostoso Que me faz delirar Eu quero é mais amar você Pra nunca mais te esquecer Tô te vendo, tô sentindo, tô chorando, tô sorrindo Eu tô afim de te encontrar Um cinema, um choupinho, um abraço no escurinho Me dá um beijo pra somar Geladinho, saboroso, do seu jeito tão gostoso Que me faz delirar Geladinho, saboroso, do seu jeito tão gostoso Que me faz delirar Eu quero é mais amar você Pra nunca mais te esquecer Balança, 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 galera, balança Amar você Amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero é mais te esquecer É mais te esquecer Eu quero é mais te esquecer Me dá um beijo pra somar E eu quero é mais te esquecer Gostou mesmo? Você não parou de pular ainda Gostou, é a terra, se gostou Obrigada, viu? Obrigado você pelo carinho, pela atenção Por essa galera linda que sai pulando na hora do Deus Faz, faz o pulinho Eu quero é mais Para você Já nunca mais Te esquecer Adorei, obrigado Um beijão pra vocês Valeu